Olá pessoal, beleza? Joia com todos vocês aí. Pessoal, no vídeo de hoje aí a gente vai ter uma Chevrolet Bonanza, tá? Ela é ano 89, ela está à venda, está aqui na cidade de Colorado, aqui na minha cidade. Ela está à venda por 51 mil, segundo dono, tá? Esse camarada que está vendendo ela é o segundo dono dessa caminhoneta. Pessoal, no vídeo eu estou falando de 20, tá? Vocês esquecem o que eu estou falando no vídeo aí, tá? Então para mim não voltar lá para gravar outro vídeo de novo e tal. Então eu estou fazendo essa abertura aqui falando para você que é uma Chevrolet Bonanza, tá bom? Ano 89, o ar dela não está gelando, como vocês vão ver eu falar no vídeo aí que não está gelando o ar dela, tá bom? E o cara está pedindo 89 mil nela, tá? E outra pessoal, eu vi ela na garagem, eu passei assim, eu vi ela na garagem, eu fui pesquisar, só que aí eu pesquisei sobre a D20, a D20 lá, carroceria e tal, bonitinha, tá? 89. Então aí deu uns resultados, depois da hora que eu cheguei lá que eu fui ver que não era uma D20, é uma Chevrolet Bonanza. Então aí vocês esquecem os valores que eu estou falando no vídeo aí e tal, aí foi um erro meu aí. Mas eu não vou voltar lá para gravar o outro vídeo não, então por isso eu já estou avisando vocês aqui, tá bom? Então a Chevrolet Bonanza, ano 89, está à venda por 51 mil aqui na cidade de Colorado. E o telefone depois eu vou estar deixando na tela, eu, ela está com um adesivo lá de venda-se, né? E está o número do telefone do rapaz lá no vidro lá, mas eu vou estar deixando também aí, tá bom pessoal? Então é isso aí. Pessoal, olha, já quero agradecer a todos vocês aí que se inscreveu no canal, está se inscrevendo, né? Você que está chegando agora aí, só tem que agradecer primeiramente a Deus, né? Segundo a todos vocês. E vamos se inscrever aí, vamos, você que assiste, não é inscrito, vamos estar se inscrevendo no canal aí para a gente estar chegando logo aí a live fazer os, a live aí para fazer um dos 25 mil inscritos aí. Beleza, galera? Olha, estamos quase lá já em mais um mês, menos de um mês aí, eu acho que a gente já chega lá, tá bom? E é isso aí, roda o VT aí, roda a vinheta aí, bora para o vídeo, galera. Valeu, fui, um abraço! Bom dia, pessoal! Eu estou mais uma vez aqui em Colorado para fazer mais um vídeo para vocês, mais um vídeo para o canal aí, hoje é a pedido de uma amiga do canal aí, de uma inscrita do canal para eu poder deixar a data. Hoje é quarta-feira, 19 de outubro de 2022. Pessoal, olha o que eu tenho para o canal hoje aqui, ó, essa D20, ó. O rapaz está tirando ela para fora aqui, ó. Dá uma olhada. Olha que coisa linda que está essa D20, pessoal. Ó, dá uma olhada para vocês verem que coisa linda que está essa D20 aqui, ó. Ela está à venda, essa D20 aqui, tá? Por isso eu estou filmando ela aqui para vocês. É... Como vocês vão ver ali, essa D20, ela é R$ 89,00. Ela é ano R$ 89,00. Olha só! Pessoal, ontem eu estava vendo o preço dessas caminhonetas aqui. Cheguei em casa, eu falei com a senhora aqui, né? Eu cheguei em casa, eu fui... Eu fui ver o preço delas. Eu puxei o preço delas aí, como todo mundo faz. E essa D20 aqui, ó. Você pode ver aí, pode fechar. Vai no Google, vai onde você quiser aí. Puxa para você ver aí, ó. Tem varia de preço, R$ 89,00, R$ 90,00, R$ 70,00, R$ 68,00, R$ 68,00. E essa daqui, ó, está sendo à venda por R$ 51,000. Barata, barata para a D20, de luxo, ó. Está a coisa mais linda ela aí, ó. Esse aqui é o zap do rapaz aí, ó. Vou mostrar aqui para vocês verem, ó. Ó, vou deixar aqui pausado para vocês verem, ó. Ano 89, olha, 44998328845. Já está aqui o número para você estar ligando aí, se você se interessar nessa caminhoneta aqui. Olha como essa caminhoneta está linda, pessoal. Deixa eu mostrar a interna dela aqui já para vocês. Olha aí, ó. Perfeita, perfeita a caminhoneta. Se você se interessar, você vai ligar nesse número que eu mostrei para você aí. Olha aí, ó, pessoal. Teto solar. A coisa linda, 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 linda a caminhoneta. Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui, eu vou tentar ligar a lente, a lanterna da caminhoneta aqui. Da caminhoneta não, do celular. Um momentinho aí, beleza? Aí, pessoal, voltando com o vídeo aqui, ó. Vocês podem ver que a interna dela está perfeita, ó. Pessoal, ele falou que ela está com ar, tem ar, mas só que tem um problema. O ar só não está gelando. O único problema que está acontecendo é que não está gelando ar. Eu acho que é porque ela ficou o tempo parada aí e o ar não está gelando, tá? Mas olha, pessoal, a interna dela está perfeita, ó. Legal, legal mesmo. Eu pensava que ela é... Ela é tipo uma blazer, galera, ó. Não sei como é que... Aí vai ficar para vocês decidirem aí. Então, pessoal, essa caminhoneta aqui, ela está por 51 mil, tá? Com o chouri, ele faz até menos aí para vocês aí, tá bom? Ó, a devente de luxo, ó. Olha a interna dela aqui. Deixa eu mostrar esse forro de porta para vocês, ó. Tá bacana, viu, pessoal? Não está... Bom, aqui, essa teoria aqui eu já mostrei. Isso aqui é para você passear com a família mesmo, hein, galera? É danhado, ó. Hã? Essa aqui é para você passear com a família, pessoal. Perfeitinha, cara. Deixa eu abrir o lado de lá também para vocês aí. Deixa eu encostar aqui e abrir o lado de lá. Então, pessoal, o número é aquele lá que você viu. Não vou deixar o número mais aí, que o número já está na tela lá. Já apareceu para vocês verem aí. Deixa eu afastar um pouco aqui para vocês verem melhor aí, ó. Tá, beleza. Aí você está falando que é o segundo dono, tá? Eles aqui são o segundo dono dessa caminhoneta aqui. Segundo dono dessa caminhoneta aqui. Então, você pode ver que ela está bem inteira, bem original a caminhoneta. Ela não foi... Judiada, não. Está uma caminhoneta inteira mesmo. Mas eu vou mostrar por cima lá, pessoal. Vou mostrar por cima para vocês verem lá. Como ela está bonita. Só que a gente está meio perigosa aqui. Passando o carro toda hora aqui. Mas eu vou tentar fazer o vídeo assim mesmo. O carro da usina passando. Deixa eu mostrar esse lado aqui, galera, para vocês. Olha, deixa eu mostrar daqui para lá agora. Olha só, ó. Então, pessoal. Se vocês se interessarem, algum dos vocês aí que está assistindo o canal. Se interessar nessa caminhoneta aqui, ó. É só você estar ligando naquele número que você viu aí. Tá bom? O sol está dando uma... Está atrapalhando um pouco a imagem aqui. Mas está bom. Ó. Dá para ver bem aí, né? Está dando para vocês verem bem. O painel dela está bem... Deixa eu ver quantos km rodados ela está lá. Não vai dar para falar. Olha aí, galera, ó. 167.052. Ó. Até que não foi rodada muito, viu, pessoal? Segundo o Donald, né? Deixa eu mostrar a parte traseira aqui. Ela abre fácil aqui. Vai abrir aqui, pessoal. Para eu mostrar aqui para vocês também. O povo, quando vê, assim, quer ver tudo. Aí, pessoal, por baixo, ó. Inteira, inteira. Olha isso. Olha, rapaz. Bem. Olha aí, galera. Isso aqui é para você encher a família e sumir para a beira do rio. Para a praia, ó. Olha o forro de teto, pessoal. Está inteiro, impecável aí, ó. Foi trocado isso aqui ou não? Não foi não, né? Foi trocado. Foi trocado, né? Foi trocado. O cara caprichou, hein? Bem caprichadinho mesmo. Se eu botar a fossa nela lá até agora, pega, né? Acho que pega. Aí para fechar. Se quiser fechar, para fechar. Olha aquela vibra aí que escapa, né? Aí, deixa eu fechar a mão aqui. Mostrar bem aqui o chassis dela para vocês. Ele vai funcionar ali, galera, novamente. Mostrar lá. Acho que esse motor já é um motorzinho perc, né? Acho que é um motorzinho perc. Ó. Vai abrir ali, pessoal. Aí, ó. Aí, galera, ó. É. Vou ter os internos. Tudo, ó. Vamos funcionar tudo aqui. Ó, pessoal, o funcionamento dessa máquina. Turbinadinha, ó. Turbinadinha, ó. Pode ser. Ela é turbinada, ó. Turbinada, ar. Aí, só que ele falou que o ar não está gelando, viu? O ar dela não está gelando. É só isso aí. E ficou até parado também, né? O ar dela não está gelando. Não dá para ver se a bosta não está. Ó. Gostou desse barulho, né? Aí, cara, ó. Só, pessoal, só o ar dela que não está gelando, viu? Esse tanto aí está fomegando tudo aí. Aí, galera, é isso aí. Fura a fogar lá, pessoal. Fura a fogar lá, galera. Fura a turbinada aí, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Turbinadinha no jeito aí, pessoal. Então, galera, é... Que nem eu estava falando aí no início do vídeo, se você gostou da D20, se você gostou do conteúdo aqui, você vai estar ligando no número aí, tá? Depois eu vou estar... Para reforçar, eu vou estar deixando na tela aí também o número aí dele, para você estar ligando para ele aí, tá? Aí vocês brigam no preço aí, tá bom? Aí, ó. Acho que não é a bomba bocha. Ó. Não é. Bom, você viu que está funcionando bem bonitinho? Funcionando perfeito aí. Deixa eu mostrar aqui por baixo aqui. Aí, galera, ó. Por baixo está impecável ela, hein? Ó. Não tem... Não tem nada pudre, não. Olha aí, ó. Tá vendo aí, ó. Ó. Mentira. A caminhoneta. Não tem pudre, não tem nada, ó. Deixa eu levantar aqui, pessoal. Tá inteira a caminhoneta, galera. Se você gostou aí, você vai estar ligando para o rapaz aí, tá? Não tem mais muito o que mostrar. Deixa eu abaixar o capô aqui. Vocês viram que ela ficou tempo parada aí. Eu cheguei, ela estava funcionando. Já estava faltando uma bateria top nela. Ele já apunhou aqui, ó. Aí, chique bacanizado aí. Chique bacanizado, galera, para vocês aí. Beleza? Não tem duas baterias, danada. Motorzinho PERC, ó. Não sei se esse aqui é o motorzinho Q20B. Acho que é assim. Motorzinho Q20B. Vocês deixam no comentário para mim aí, tá, pessoal? Aí, ó. Top, top, galera, ó. Essa cor também ajuda para caramba, hein? Cor bonita, ó. Então, pessoal, como eu falei, ela é ano 89, tá? Ano 89. Aí, se vocês se interessou aí, vocês vão estar ligando no número aí. Se vocês viram, depois eu vou estar deixando de novo ali. Tá bom? Tá inteira. Não tem nada para fazer, tá? A única coisa que vai ter que fazer é mexer nela. Fazer o... Mexer no... Mexer no ar. Só. Para poder começar a gelar. Tá bom? Só isso aí. E mais nada. Não tem pudre em lugar nenhum. Está inteira mesmo. É só pegar e rodar, pessoal. Sualho está perfeito. Aqui por baixo, ó. 51 pila aí, tá bom? Teto solar. Para você que gosta aí de andar com a família aqui, ó. Eu olhei ela ontem aqui e não reparei que ela era... Para mim, ela estava com aquela capotinha, entendeu? Agora que eu estou vendo que ela é... Bom, mas é isso aí, pessoal. Você que assistiu o vídeo e gostou do conteúdo aí, deixa nos comentários para nós aí, tá bom? Deixa... Você que está vendo o vídeo pela primeira vez e que não é inscrito, se inscreva no canal aí. Deixa seus comentários aí, tá? E se você gostou, é só você estar ligando aqui, ó. Aí, ônibus, 89, hein? É 44, viu? É Paraná. A gente está no Paraná, aqui em Colorado. Aí você vai ligar nesse número aí, ó. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Tudo que é de bom. Fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo aí. Valeu? E esse vídeo aqui, galera, que nem eu já falei, hoje é... Hoje é dia 19 de outubro, né? Hoje é dia 19 de outubro. Esse vídeo vai estar indo para o ar depois de amanhã, tá bom? É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês. Tudo que é de bom. Fiquem com Deus. Fiquem na paz aí. E até o próximo vídeo. Valeu? Fui! 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 Tchau.